Olá, o enunciado da questão é No quadro seguinte, os símbolos substituem as seguintes operações que devem ser efetuadas em cada linha a fim de obter seu correspondente resultado que se encontra na coluna da extrema direita Para que o resultado da terceira linha seja correto, o ponto de interrogação deve ser substituído pelo número Então temos cinco opções Então ele fala no quadro seguinte, que seria esse quadro completo que está aqui embaixo Os símbolos substituem as operações Então é o seguinte, vamos verificar aqui quais os símbolos Eu tenho o número, 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 número Número, 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 número Número, número, número E aqui uma interrogação A interrogação, a gente vai ter que encontrar esse ponto de interrogação Então aqui nós temos o símbolo de igual, que é conhecido Outro símbolo de igual E aqui outro símbolo de igual Em cada linha, então a gente vai trabalhar com linha Linha 1, linha 2 e linha 3 E vemos, símbolos seriam esses então Olha aqui, esse símbolo do coração aqui E este outro símbolo aqui Bem, então se a gente for fazer as operações para dar igual a 4 na primeira linha Por exemplo, se eu dissesse aqui que Esse símbolo aqui seria 1 vezes, 18 vezes 2 dá 36 Esse aqui fosse o mais, mais 5, daria 41, ou dá 4 Mas se eu dissesse que esse aqui seria o símbolo de Divisão E se eu dissesse que esse aqui é o símbolo de menos 18 dividido por 2 dá 9 Então olha aqui, 18 Dividido por 2 Igual a 9 Aí, o 9 agora eu vou fazer uma operação com 5 9 menos 5, eu disse que esse símbolo era de menos 9 menos 5 Estou respeitando que eu faça divisão com índice da subtração da 4 Então esse 4 aqui é esse valor Vamos para a segunda linha 44 Esse símbolo aqui é o símbolo de divisão, né? Dividido por 4 Isso dá igual a 11 Então eu fecho aqui Então, suposto que o resultado da primeira etapa 11 Esse símbolo aqui é de menos 11 menos 6 Que é igual a 5 Que é exatamente esse número que eu tenho aqui E a terceira linha Que seria a última Para a gente encontrar o ponto de interrogação Que é este daqui Seria 65 Esse símbolo é de diminuir 65 Dividido por 5 Eu já fiz esse cálculo aqui Dá 13 Vocês façam aí manualmente, né? Porque no após vocês não vão poder usar a calculadora Ou algo similar Aí o 13 Esse aqui é o símbolo de menos Vai ficar 13 Menos 4 13 menos 4 dá igual a 9 Perfeito? Então 9 Seria a nossa resposta Então a gente vai agora aqui Nas opções E verificar se existe alguma opção igual a 9 Vamos então ver 8, 9, 10, 11, 12 Então tem O item B de bola É a nossa resposta Grato pela atenção Continue a gostar de nossa aula E assim inscrever em nosso canal